E a receita de hoje é uma pipoca doce de leite ninho super gostosa e muito fácil de fazer. Mas antes da receita começar, deixe seu like e se você é novo por aqui, convido a se inscrever no meu canal e ativar as notificações. Em uma pipoqueira, vou colocar 1 quarto de xícara de chá de água, meia xícara de chá de açúcar, 1 quarto de xícara de chá de óleo e meia xícara de chá de milho pra pipoca. Vou cozinhar em fogo médio para alto, mexendo de vez em quando para não queimar. Vou cozinhar por alguns minutinhos e assim que o milho começar a estourar, vou tampar, abaixar o fogo e mexendo de vez em quando até o milho estourar por completo. Se você não tiver a pipoqueira, você pode fazer em uma panela normal. É só tampar e chacoalhar a panela de vez em quando para estourar todo o milho. Assim que a pipoca terminar de estourar, ela estará bem quente e úmida e rapidamente irei transferir para um refratário e irei colocar colheradas de leite em pó. Coloque a quantidade que achar necessário. E vou misturar bem para que todo o leite em pó envolva a pipoca. E já está pronta a nossa pipoca doce de leite ninho. Essa pipoca fica muito gostosa, é bem crocante e docinha, impossível parar de comer. E se quiser fazer mais dessa receita, é só dobrar a quantidade dos ingredientes. E aí, gostou dessa receita? Se você gostou, já deixa aquele like. Muito obrigada por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo.